Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje pessoal eu estou fazendo um videozinho básico com um docinho que você já deve conhecer bem olha só, essas delícias de queijadinha você vai aprender a fazer hoje aqui no Rio está chovendo um pouquinho né, só um bolinho desse com café ou até mesmo para o seu fácil venda com certeza vai fazer maior sucesso aí na sua casa se você quiser aprender a fazer essa maravilha de queijadinha não saia daí não que logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita vem comigo? Bom pessoal, para fazer a nossa queijadinha rápido e fácil nós vamos precisar de 4 ovos inteiros uma caixinha de leite condensado também quero lembrar, se você quiser dobrar a receita você pode dobrar que dá certo no caso se você for fazer para vender porque essa receita ela rende bastante é muito fácil, nem é preciso de batedeira agora nós vamos misturar aqui os ovos ao leite condensado eu vou utilizar aqui o fouet que vai ser mais rápido é só praticamente misturar aqui esse primeiro passo e é só misturar os ingredientes que você faz essa queijadinha deliciosa agora nós vamos acrescentar 50 gramas de queijo parmesão ralado também vou colocar 100 gramas de coco ralado é aquele coco mais grosso que eu estou usando eu tenho 4 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo 2 colheres de sopa de margarina pode ser manteiga também vou colocar aqui e vamos estar misturando esse primeiro esse último passo como se pode dizer aqui já para finalizar a nossa receita vou misturar ela aqui e é rapidinho pessoal olha só para tirar dos cantos aqui a farinha seca e pronto agora uma colher de sopa de fermento químico aquele fermento para bolo está pronta a nossa massa da nossa queijadinha eu fiz nas forminhas pequenas porcionando para o face venda mas você também pode fazer nos tabuleiros está pronta a nossa massa agora eu vou colocar na minha forminha pessoal estou fazendo essas forminhas de cupcake coloquei a forminha de papel dentro não untei pode colocar direto você não enche muito não porque ela cresce um pouco para não entornar tá e lembrando você pode estar fazendo naquelas forminhas de cone também para bolo aí da casa eu vou acabar de preencher todas as minhas formas aqui e vou levar para assar pessoal em forno de 180 graus pré-aquecido por 15 minutos de 25 a 30 minutos mas vale você observar cada forno é uma história aí você fica de olho quando ela começar a ficar moreninha em cima ela assa bem rápido então está aí esse videozinho rápido pessoal mal começou já acabou e essa delícia está pronta para você poder experimentar degustar ou até mesmo para o fácil venda o preço aí da venda da unidade dessa queijadinha é de R$1 a R$1,50 vale a pena quem come uma acaba comendo duas três porque é viciante o sabor dessa queijadinha muito gostosa mesmo e eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí no seu fácil venda ou até mesmo aí com a criançada aí na hora do lanche da manhã ou do café da tarde ok se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal como eu sempre peço você vai estar ajudando a escola de salgado aí a estar trazendo os mais conteúdos para vocês qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder um beijo a todos um abraço e até mais tchau 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 tchau